Já o deputado, Dr. Santana, levou à pauta a importância de investir em unidades de saúde que atendam pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico. No Cariri, é isso que exatamente aflige aquelas pessoas que dependem desse formato antigo de tratamento e que, no caso dos pacientes que são mais agressivos, eles não enxergam e não compreenderam ainda onde poderão ser assistidos. Então, esse debate que vai se fazer nesse momento, e lá no Crato, a gente tem essa oportunidade de procurar uma alternativa que dê resposta a isso, que os nossos vereadores lá do Cariri estão cobrando. As famílias dos pacientes estão cobrando um caminho novo a seguir, ou então a recuperação do hospital, a sua readequação para que ele possa voltar a atender as pessoas que precisam dos seus serviços. As diárias pagas pelo SUS são irrisórias e são insuficientes para cobrir as despesas e o custo diário por paciente. Então, é um problema que torna-se um problema grave, torna-se um problema social e que a gente não pode deixar desamparados esses pacientes que são doentes mentais e que precisam de uma assistência muito especializada. No próximo bloco, o anúncio de um programa para alavancar o turismo no Estado movimenta discussões. O turismo também foi destaque aqui no Plenário 13 de maio. O assunto surgiu após o lançamento do Plano Ceará Receptivo, uma iniciativa do governo para ampliar a identidade turística no Estado. Oposição e situação comemoraram a ideia. Dentre essas ações divulgadas estão em andamento, por exemplo, a ampliação do aeroporto de Aracati, que tem um forte viés de trazer para aquela região do Estado do Ceará, notadamente por causa do polo turístico de Canoa Quebrada, integrando com toda aquela região do litoral leste e onde está incluso também a duplicação da CE 040. A CE 187, a reforma e modernização do Bondinho de Ubajara, e aqui aproveito já para referenciar que a Serra da Ibiapaba, que passa por esse melhoramento da sua infraestrutura viária, que tem inclusive, e garantido já através desse programa que é o Prodetor Nordeste, terá duplicação no trecho de Tianguá até o município de São Benedito, diga-se de passagem, São Benedito hoje, que tem, deputada Fernanda Pessoa sabe, conhece perto a região, tem agora o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, recentemente inaugurado e que servirá também para, juntamente com marcas que nós já temos muito fortes do turismo religioso no nosso Estado do Ceará, como é o caso das Romarias do Juazeiro do Norte, como é o caso dos festejos de São Francisco em Canidé. Farão com isso daí, que nós possamos fortalecer essa atuação. Vão se alcançar, permite? Logo em seguida, após ouvir os demais, eu ouvirei com prazer, deputado Elílio. Vem ainda também, um dos fatores que mais pode significar para o impacto turístico do nosso Estado do Ceará, que foi a recente inclusão da concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, nesse sistema de concessões, que vai fazer com que a sua modernização e a perspectiva da instalação do Hub e da TAM, aqui no nosso Estado do Ceará, se fortaleça ainda mais. E outro que está em vias de estar a sua aprovação, sendo ela contemplada, que é a autorização do empréstimo federal para a conclusão das obras do aquário. E eu queria solicitar a Vossa Excelência, que eu sei que é um vibrador, por Camusim, por Barroquinha, por Bitupitá, junto com o Jaziel, que foi seu companheiro e é de Bitupitá. Que Bitupitá, deputado, está muito esquecido, eu acho que porque, na realidade, falta uma visibilidade até de uma CVC dessa, de ir lá conhecer, de ver como é lindo. É uma praia, deputado Sérgio Há, como poucas no Brasil. É um lugar rústico, é aquela terra ainda que é a se descobrir. Então, tem necessidade que alguém, se eu tivesse um dinheirinho, eu fazia uma pousada bacana lá. Quem sabe, Vossa Excelência, ou quem está nos ouvindo agora, um pequeno, médio empresário que quer investir num lugar que seja belo, que com, eu tenho certeza, com o nosso esforço, junto à CVC, junto ao Governo do Estado, para treinar, deputado, que eu acho interessante lá. Nós não temos guias turísticos, por exemplo. Treinar, levar um curso profissionalizante para Bitupitá, porque o Estado do Ceará ainda não descobriu a belíssima praia de Bitupitá, do deputado, que ali é vizinho do deputado, o Sérgio Aguiado, o meu, o Jaziel, e não deixa de ser também a nossa Bitupitá. E eu tenho que destacar a preocupação que houve já no governo do nosso Cid Gomes, aonde ele procurou desenvolver uma série de atrativos que eram importantes para descentralizar o turismo no nosso Estado. E então, no caso lá do Cariri, no Cucrato, no caso de Juazeiro, aonde o governo fez investimentos importantes para acolher melhor o nosso turista, onde foi feito o roteiro da fé, quando então o nosso governador Camilo Santana era secretário das cidades, isso tudo para melhorar a cidade, torná-la mais bonita ainda e receber os nossos visitantes do turismo religioso. Uma outra questão importante foi o investimento da ampliação também do aeroporto regional do Cariri. Isso também o governador se empenhou, nos ajudou, mas ainda devemos lutar para a construção de um novo aeroporto ali, regional do Cariri. Mas o que eu quero enfatizar bem foi essa preocupação com a descentralização do turismo, que antes somente existia uma estratégia de fortalecer o turismo na nossa área litorânea, que é muito linda, é muito bonita, mas com o governador Cid, essa estratégia mudou. E o Cariri foi muito beneficiado com isso e continua a ser. Atualmente está sendo realizada uma obra que foi iniciada com o governador Cid, o governador Camilo continua, que é o anel viário lá em Juazeiro, que vai melhorar o trânsito na cidade, com a rodovia Padre Cícero, aonde as pessoas não precisam mais ficar presas no trânsito dentro de Juazeiro, que é um verdadeiro funil. Então, a Serra passa por uma nova rodovia que vai ser feita, que vai até o Crato. Também no Crato, os investimentos foram muito importantes. E aqui nós temos o deputado Alin, que deu uma contribuição muito forte lá no Crato, para fortalecer o turismo religioso lá no município do Crato. Então, lá a gente vê fortalecido o turismo de evento, turismo religioso. O trabalho e a geração de empregos são coisas que me fascinam, que eu acho que a cultura do homem deve ser baseada também no seu trabalho. Agora, as praias de Camusim, eu conheço. Inclusive, é um sonho meu me dividir, quando eu encerrar minha carreira, entre Camusim e Sobral. Vou ficar naquele circuito. Três dias em Camusim e quatro dias em Sobral, que ali são as praias mais lindas do mundo. Será um privilégio para Camusim, sem dúvida nenhuma. Pois é, muito bom aquelas praias. Então, eu queria saber, deputado Sérgio, como é que está... faz tempo que eu não vou lá. Há uns dois anos que eu não vou habitubitar. Eu perguntaria o seguinte, como é que está hoje a situação de transporte, de estrutura de Camusim até aquela praia? Como é que está? O senhor, como foi prefeito, se preocupou muito com isso, né? De facilitar, eu me lembro, quando o Sérgio Jogueira era prefeito, deputado Sérgio, se preocupava muito em ligar os pontos turísticos de Camusim à sede do município. Era um pensamento do senhor e ajudou muito a desenvolver o turismo naquela região. Como é que está essa situação hoje? Há já visto que há uns dois anos que eu não vou por lá. Mas agora, no último dia 20 de dezembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de inaugurar aquela estrada com 16 quilômetros ligando do centro da cidade de Camusim até a praia do Maceió, toda em asfalto, com todas as características de segurança para aqueles que por ali transitam, fazendo com que haja um maior incremento do fluxo de turismo também naquela região do estado do Ceará. Todas as forças, desde as prefeituras, o governo do estado e também a União, visando fortalecer o potencial econômico que é o turismo, especialmente aqui no estado do Ceará. Já foi falado aqui de turismo religioso, de turismo mesmo em geral para de lazer e também vossa excelência acaba de colocar o turismo de negócios. E graças a Deus nós estamos despontando também, assim como o turismo de lazer e o turismo religioso que temos muito forte na região do Cariri, também com o turismo de negócios. Graças à construção do centro de eventos do Ceará, aonde antigamente todos os seminários, os congressos nacionais e internacionais iam para outras capitais do Nordeste. E aqui eu cito Recife, graças aos seus equipamentos. Hoje o Ceará é destaque pela estrutura que tem e, é claro, pelo incentivo de ações do governo estadual, deste com o Ceará receptivo e também do passado, com a infraestrutura abrindo estradas por dentro do Ceará como um todo. E aqui eu cito o litoral leste, indo aí já chegando a Aracati, já na sua conclusão. Na região da Ibiapaba, não só nessa região, como em todo o Ceará, como estamos vendo agora no lançamento desse programa, realmente o turismo é muito forte. Seja ele o turismo religioso, através de Nossa Senhora de Fátima e São Benedito, que no último dia 13 agora foram mais de 3 mil romeiros lá do Ipú, certo? Só do Ipú até o Santuário, fazendo realmente caminhadas, pagando promessa. Enfim, é um envolvimento não só religioso, como econômico também, muito grande. Então, a gente sabe que a nossa região tem um potencial enorme, natural, na questão do turismo, mas precisa realmente de uma organização e de uma divulgação, que é isso que está se propondo aí com todo esse programa que foi lançado. Então, a gente fica feliz e sabemos que na nossa região da Ibiapaba, que eu queria botar a Ibiapaba receptiva, o Ceará receptiva, a Ibiapaba receptiva, nós estamos querendo organizar um roteiro também de divulgações. Nós temos o Bondinho, nós temos a Bica do Ipú, vários atrativos naturais. E aí a gente quer realmente estruturar e acreditamos que agora a gente vai conseguir esse apoio, visto que também a reforma do Bondinho já foi anunciada, que é um ponto principal realmente para a nossa região. A apresentação à sociedade e também ao trade turístico e à imprensa, de uma maneira geral, do plano Ceará receptiva, que se trata de um conjunto de ações estratégicas que colocará a indústria do turismo cearense na vanguarda do desenvolvimento na área de maior potencial de expansão do mundo. São novos investimentos para o setor e a nova campanha de divulgação no Estado do Ceará. O Ceará tem feito muitos investimentos que têm potencializado o turismo nos últimos anos. Somos um Estado extremamente acolhedor e que está aberto às novas parcerias, o que pode abrir ainda mais as portas, economicamente falando. Em 2014, o Ceará ultrapassou o número de 3 milhões de turistas, gerando uma receita de aproximadamente R$ 11 bilhões. O impacto disso, desse valor no PIB, no Produto Interno Bruto do Estado, foi de aproximadamente 11,2%, empregando diretamente cerca de 180 mil pessoas nas principais áreas relacionadas. Hoje, o Estado do Ceará ocupa o primeiro lugar no ranking do Nordeste na quantidade de novos empregos gerados no setor de serviços, segundo o próprio CAGED. Foram 9 mil novos postos nos últimos 12 meses, de acordo com o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Em nível nacional, o Estado do Ceará aparece em segundo lugar. Perdemos apenas para o Estado de Santa Catarina. O Opinião em Debate de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar sugestões pela nossa central de atendimento no telefone 0800-280-2887. Você pode também acompanhar o Opinião em Debate através das redes sociais da TV Assembleia. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho